Numa área de 20 hectares, nessa região de Planaltina de Goiás, a cerca de 100 quilômetros de Brasília, a agricultora Maria José cultiva há 10 anos um pouquinho de tudo. Feijão, milho, tomate, mandioca, limão, banana, abacate, entre outras frutas. Além de sustentar a família, Dona Maria também tenta comercializar parte da produção. Entregando para os atravessadores mesmo. Quando tem, eles vêm buscar e pagam pelas metade. Às vezes a gente nem recebe tudo. Mas hoje Dona Maria recebeu uma boa notícia. Agora a sua produção tem comprador garantido. Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento Conab foram até o local onde ela mora para implantar o programa de aquisição de alimentos. Isso significa que toda a produção de Dona Maria e de outros agricultores assentados que vivem na região serão compradas pelo governo. A grande vantagem do PA é porque a negociação é feita direto com a Conab. A Conab tem esse recurso garantido, já depositado em uma conta bloqueada da associação. Esses produtores têm a garantia de preço ao longo do ano, então eles não vão enfrentar a variação. E nem a questão também da venda de um terceiro que eles não possam receber. Por outro lado, todo esse alimento adquirido pelo governo federal via Conab, ele é doado a entidades socioassistenciais e vão alimentar pessoas que necessitam desse alimento. Para o projeto foram disponibilizados R$ 28 mil para 20 produtores familiares. Juntos, eles vão produzir cerca de 14 mil quilos de alimentos. E toda essa produção será encaminhada ao longo do ano para instituições socioassistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. Com esse projeto a gente fica mais animado, né? Tem mais confiança de entregar, sabe? Que vai ter o retorno do dinheiro. Todo produto que for doado da Conab através desse projeto será de grande valia para as nossas famílias que nós acompanhamos. Então, esse projeto irá dar uma sustentabilidade, um diferencial, irá fazer um diferencial muito grande na vida de mais de 2 mil famílias que nós acompanhamos no CRAS de Planaltina. O PAA, ele é uma grande escola. Ele capacita os produtores, as entidades, associações cooperativas de agricultores familiares, dentro dos vários programas que o governo federal tem. Seja o PAA, o PNAE ou chamadas públicas. E isso abre um leque para comercialização. Além disso, fortalece o espírito de associativismo e cooperativismo, mostrando que a comercialização em grupo, ela é muito mais vantajosa para eles e muito mais segura. Então, isso acaba trazendo credibilidade e rentabilidade para esses produtores, fomentando sua produção, diversificando e aumentando a renda em sua propriedade.